Olha só, no Vale do Aço, um homem e uma mulher foram presos suspeitos de extorsão com emprego de arma de fogo. A gente falou sobre esse caso que aconteceu na cidade de Coronel Fabriciano. A gente falou isso ontem aqui no Balan Geral, né? Como é que pode, né rapaz? Tem a reportagem completa aqui, imagens de Rodney Ferreira e a reportagem é com ela. Gisele Ferreira, balança. Segundo a polícia, havia cinco dias que o homem era extorquido pelo casal suspeito. Cansado das ameaças e do prejuízo financeiro, ele decidiu procurar a delegacia. E aí a partir desse momento ele começou a exigir valores para que não procurasse a polícia. Ele fez com que a vítima também gravasse um vídeo assumindo esse estupro. E aí ele falou que se ela não pagasse esse valor, ele ia mostrar esse vídeo para a polícia para que ele fosse responsabilizado. De acordo com a polícia, o homem foi mantido em cárcere por cerca de uma hora. E durante todo este tempo, a vítima disse que sofreu ameaças e foi obrigada a fazer um vídeo confessando o suposto estupro. O homem só foi liberado pelo casal depois de fazer um pagamento de 7 mil reais, prometendo pagar depois o valor exigido pelos criminosos. E aí inicialmente o autor, ele pediu, exigiu a quantia de 30 mil reais, que a vítima afirmou que ela não possuía. Então eles chegaram a um acordo de pagar 15 mil reais. E a vítima só foi liberada no local quando ela fez a transferência de 7 mil reais. A partir desse dia, do dia 21, a vítima fez diversos outros depósitos na conta da autora. Todas eles foram feitas na conta da autora. Até que no dia 26, faltando 3 mil reais para completar os 15, o autor, ele compareceu no comércio da vítima e na presença do filho da vítima, ele exigiu esse dinheiro. E aí o filho da vítima, que ficou muito revoltado com a situação, ele procurou a delegacia. E aí foi o que a gente fez, conseguiu fazer a organização para fazer a prisão em flagrante deles. O casal foi preso em flagrante no momento em que o filho da vítima pagaria o restante do valor exigido. A arma utilizada durante as ameaças não foi encontrada. O dinheiro ainda não foi recuperado. Como todos os pagamentos iniciais já tinham sido feitos sem PIX, quando a vítima veio aqui na delegacia, eu sugeri que ela mandasse uma mensagem, que o filho da vítima mandasse uma mensagem para o autor falando que tinha te dado um problema no PIX, não poderia ser feita a transferência e que era para ele ir no comércio da vítima para receber esse valor em dinheiro. Foi nesse momento que a gente conseguiu, que a equipe de investigadores foi para o local e conseguiu fazer a prisão no momento do pagamento desse valor. Foi uma história bem montada? Foi bem montada. Dá para entender que realmente eles premeditaram tudo mesmo, sabendo da condição da vítima como uma proprietária de estabelecimento comercial conhecido na cidade. E aí eles fizeram toda essa montagem, o estabelecimento comercial da autora estava vazia no momento, o autor chegou exatamente no local, então foi tudo realmente muito bem planejado para eles conseguirem esse dinheiro da vítima.